Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um livro fantástico, Cramer vs. Cramer, de Avery Corman, aqui nós temos uma fotinho dele, e aqui, gente, na capa é a foto do filme, realmente, e esse é um livro bem antigo, de 1977, eu adquiri em um sebo, e eu acho que só em sebo mesmo, não tem por aí, mas enfim, o filme mereceu realmente todos os prêmios, mereceu ganhar como o melhor filme, o Dustin Hoffman mereceu ganhar como o melhor ator, a Meryl Streep também mereceu, porque as atuações são espetaculares, espetaculares, assim, show, a direção é incrível, a história, o roteiro, a adaptação, assim, muito, muito lindo, E eu já vou dizer logo a premissa, né, da história, e ver as diferenças aí entre filme e livro Bom, a premissa é a mesma, é o seguinte, é o tumultuado divórcio de Cade e Joana Cramer, tá? Tudo acontece quando, um belo dia, Joana Cramer, né, ela acorda e decide que não quer mais estar casada, não quer mais a responsabilidade de ser mãe, e vai embora e larga o Ted com a criança, tá? O Billy, que ia fazer de quatro para cinco anos ainda, e veja bem, essa mulher do nada vai embora, Agora, o filme começa assim, a gente já não entende nada, o que que tá acontecendo? O filme já cria, já provoca isso, né, e a gente pensa, o que que será que aconteceu nessa vida dessa mulher, nesse passado dessa mulher? O que que o Ted fez pra ela? Que homem cruel ele é pra ela, né, abandoná-lo assim, meu Deus, que coisa horrível! O que que ele fez? Bateu? Agrediu? O que que esse homem fez? No livro, a gente vai ter um pouco mais do passado deles, dessa família, a gente vai ver como foi, como eles se conheceram, como eles noivaram, casaram, a gente vai ver até um pouquinho como foi o passado da Joana, os pais, né, como que era o relacionamento dela com os pais, e tudo mais, ou seja, o filme ele trabalha toda que uma história pregressa, né, e ele te ambienta de uma forma que você fica ainda com mais raiva dessa Joana, porque a premissa é a seguinte, né, depois de ter abandonado e de ter feito tudo o que fez, essa mulher volta, não é? E o Ted, inocente, ele até pensa que ela, sei lá, mudou de ideia, se arrependeu e quis voltar, reatar, né, mas que nada, essa mulher voltou, procurou o Ted, pra quê? Pra dizer que ela queria, agora, a guarda da criança, ela queria levar o Billy embora. Não, mas agora eu me encontrei, né, eu agora me encontrei, eu agora estou em paz, eu agora tenho um emprego, eu tenho isso, aquilo, aquilo, agora eu posso ser a mãe para o Billy. Beleza, e a questão é, ela merece, numa situação como essa, quem tem mais condições de cuidar da criança, o pai ou a mãe, né, e isso nós vamos ver, as peculiaridades desse caso aqui. Mas, sei que nesse livro, gente, a Joana é insuportável, pensa numa mulher insuportável e falsa, não é? Porque, assim, desde o começo, né, eles se casaram, porque também ela estava cansada da vida de solteira, namorou um, namorou outro, namorou outro, não quis casar com ninguém, né, não se interessou por ninguém, até que um dia apareceu o Ted na vida dela, e ele estava loucamente apaixonado, pediu para casar e ela numas de... Ah, ah, agora, por que não, não é? E, gente, ah, por que não, não é? Não é justificativa para se entrar em relacionamento nenhum. Já começa daí. Aí, olha só o que essa mulher me faz, né? Veja bem, Ted foi simplesmente um homem como os outros que o precederam e que se tornou a pessoa-chave da época. Apenas aconteceu, dada a irritação crescente de Joana com a vida de solteira, que ninguém mais veio atrás dele. Aconteceu, quando ela viu que eu já estava casada, aconteceu. Por quê? Porque ela estava irritada, porque... Ah, eu quero casar. Ah, estou cansada dessa vida de solteira. Ah, vou casar, vai. Ah, vai o Ted mesmo. E se casaram. Ou seja, ia dar ruim, né? Então, olha só essa mulher. Da mesma forma que ela estava cansada e irritada com a vida de solteira, um belo dia também ela se cansou também da vida de casada, né? E se cansou também de ser mãe e de se voar embora. Pra você ver o nível, né? Dessa mulher. E aí eu vejo o Ted Kramer, ele como um homem, talvez não fosse perfeito, mas ele era um homem provedor, trabalhador, corria atrás das coisas. Era um homem louco pela família, amava de verdade a mulher enquanto ela era fria e falsa. Ele amava, desejava, inclusive sexualmente. A gente vai ver isso aqui, pra gente ter uma noção do quanto o Ted, ele estava envolvido nesse relacionamento. Ele não estava brincando de casinha. Não estava brincando de casinha de ter um filho, né? Não estava brincando de ser marido. Mas ela parecia que estava ali brincando de casinha, brincando de ser mãe. E uma hora ela cansou, não quero mais e vou embora. Bem isso que acontece. Assim, eu peguei uma antipatia terrível por essa Joana. Mas, enfim. E até o dia dela ir embora, o Ted também nunca imaginou que aquilo ia acontecer. E quando ela foi, foi um baque. E, tipo, por que você... Mas ela já estava decidida. E, assim, não, pera lá. Como assim você está indo embora? Me explica o que está acontecendo. O que eu te fiz. E não sei o que. Ela não conseguia responder, ela sabe as desculpas mais esfarpadas. Eu não estou bem. Eu não quero essa vida. Eu não sei o que. Aí, Joana, para. Calma. Vamos procurar ajuda. Não quero saber. Então, veja bem. E não vou romantizar o casamento. Romantizar a maternidade. Eu sei que tem horas que dá vontade de, realmente, talvez jogar tudo para o alto. Eu creio que. Eu creio nisso. Agora, isso não é motivo para abandonar a sua responsabilidade de mãe e de esposa. Ela era responsável por aquela criança. Então, isso, para mim, é o que foi imperdoável. Imperdoável. Absolutamente. Ela tinha algumas questões. O que ela queria? O que ela precisava? Ah, o TED até tentou. Você quer trabalhar? Ah, beleza. Então, você trabalha. Você arruma um emprego. Aí, você contrata uma babá. Uma empregada. E, beleza. Ela não quis isso. Ele tentou argumentar. Ela, não, não. Eu já estou decidida. Eu vou embora e não sei o que. Vamos procurar ajuda. O que você quer? O que você precisa? E ela simplesmente foi. E o que é imperdoável nesse caso? É que se é realmente um problema ali de crise existencial. E, como eu disse, isso pode acontecer? Pode. Eu não estou romantizando. Eu creio. Tem situações estressantes. Ela queria que o marido ajudasse ainda mais em casa ou sei lá. Tudo isso pode acontecer. Mas, se é, se é assim, se é o caso, conversa, procura, abre o jogo com o marido em primeiro lugar. E, depois, vão os dois juntos buscar ajuda. Ele argumentou. Ele disse isso. Não, por favor, não faça isso. Vamos procurar uma saída para essa sua situação que você está sentindo. Vamos conversar. Ela quis saber. Foi embora. E, isso, para mim, já era. No filme, a gente vê que ele tem uma dificuldade ali. Depois que ela vai embora em organizar a casa. Ele não sabe cozinhar. Ele não faz nada direito. A gente tem aquela cena icônica dele lá. Derrubando toda a rabanada. E não faz nada certo. E tudo mais. A dificuldade que ele tem ali de relacionamento com o menino no começo. No livro, não é assim. A gente vê que ele é um cara que ajuda. Ele faz as coisas de casa. Ele cozinha também. Ele ajuda também. Ele limpa também. Ele leva a criança para a crexinha. E quando a criança... E, assim, a Joana já era chata, insuportável desde muito tempo, né? Assim. E quando essa criança já tem idade suficiente para ir para a crexinha, ele leva todas as manhãs pensando. Ah, agora a Joana vai ter a manhã livre para fazer o que ela quiser. Ela não vai mais reclamar porque ela vai ter a manhã livre para fazer o que ela quiser. E nem assim. Essa mulher... Gente, coisa doida. Olha só como ela... E mesmo ele ajudando, né? Olha como ela trata o marido. Na festinha de aniversário, né? Ela... Isso um pouco antes dela ir embora. Eles fazem juntos. Ambos ajudam. Ambos preparam a festinha de aniversário. E aí ela vai embora. Olha, não fique tão tensa depois que a festa termina. Não fique tão tensa. Pô. Aí, elas são onze da noite. Eu quero ir dormir. Eu termino. Olha só o Ted falando. Eu termino. Não, não gosto do jeito que você faz a limpeza. É, ainda bem que eu não sou faxineira. É, você não precisa ser. Eu sou. Não é? A Joana. Joana, veja o lado bom. Foi uma linda festa. Ah, e tinha que ser. Trabalhei como uma condenada. Aí ele... Olha. Ela responde. Achei que tudo isso se fez com mágica. As cestinhas perfeitas e a decoração de Charlie Brown. Gastei três dias com essa merda de festa. Billy estava muito feliz. Aí o Ted diz. Poxa, é assim que você fala. Gastou três dias. Mas, poxa, olha só o resultado. O Billy está muito feliz. É, eu sei. Ganhou o seu bolo do camundongumique. Joana. É, tentando, né? Olha a cabeça no lugar, mulher. Aí ele diz. Eu faço essas festas fantásticas para crianças. É isso que faço. Festas fantásticas para crianças. Vamos para a cama. Claro, tudo pode esperar até amanhã, né? Eu é que estarei aqui para limpar. Não é? Enquanto isso, ele vai trabalhar. Então, gente, essa mulher é um saco. Até uma coisa boa que é a festa da criança, né? Olha como ela trata. A criança, o marido, é um fardo tremendo. Do que ela tem que carregar, ser mãe, né? Cuidar da criança, fazer uma festinha, um bolinho para o filho. Gente! E aí ela vai embora. Isso é alguma brincadeira? Ah, ah! Aí ele, Joana. Ela responde. O casamento acabou. Não acredito. Por que não começa a acreditar? Estávamos falando em ter outro bebê. Aí ele, ela, você estava. Joana, temos problemas, mas todo mundo tem problemas e aí tal. Aí ele vai tentar argumentar. Não, vamos procurar ajuda. Vamos ver o que se pode fazer. Porque se tem algum problema, gente, né? Eu posso ceder um pouco mais. Eu posso te ajudar até ainda mais. O que eu posso fazer para te fazer feliz? Ele até sugeriu. Vamos ter outro bebê. Isso até um pouco antes dela ir embora, né? Então, assim, gente, eu não sei o que essa mulher quer da vida. Ela diz assim, as feministas vão me adorar por isso, né? Vão me dar os parabéns. Olha só. Eu já ouvi falar que essas coisas acontecem. Mas com outras pessoas. Eu não acredito que esteja acontecendo conosco. Não desse jeito. Simplesmente não se participa uma coisa dessa assim. Não é assim que se acaba um relacionamento. Vamos conversar. O que que tá pegando? E a gente vê aqui no livro que ele já era. Esse marido. Não perfeito. Mas esse marido que nunca traiu, nunca humilhou, não agredia. Pelo contrário, amava, desejava a mulher. Ajudava muito em casa. Ajudava com a criança. E enfim. E aí a gente vai ver, então, depois desse abandono, a linda história, o lindo arco, né? De desenvolvimento ali, dessa ternura, dessa relação ali, pai e filho. Que é uma coisa linda de se ver. Tanto no filme, quanto no livro. E no livro eu acho que é ainda mais bonito, ainda mais profundo. Tem cenas aqui tocantes mesmo. O quanto esse pai se preocupa. E o quanto eles vão se apegar de uma forma tal, porque os dois vão se tornar cúmplices. Porque assim, tipo, os dois foram abandonados. Né? Pela mulher. Então vai ser algo tipo assim, olha, a mamãe nos abandonou, mas eu tenho você, né? Você é tudo que eu tenho. E tudo que eu tenho é você. E eles vão aí se apegar nisso. E que coisa linda, que relacionamento lindo, né? Que eles vão construir juntos. E, poxa, a mulher já foi embora, abriu mão de tudo. Ela fez até um documento. Ou seja, antes de conversar com o marido, ela já tinha, nossa, ela já tinha pensado em tudo. Já tinha feito as malas, já tinha preparado tudo, preparado até documentos, onde ela realmente abria a mão de tudo. Abria a mão, inclusive, da criança. E, enfim, e depois ela volta do nada. E quer, porque quer, né? Essa criança, mais uma vez, uma prova de que essa mulher não quer nada com nada da vida, não sabe o que quer. É realmente uma desajustada. E, sei lá, meu Deus, coitado do Ted. Porque o que eles vão desenvolver aqui é algo muito bonito, gente. É algo, assim, precioso, né? A gente vai ver aqui o crescimento, o amadurecimento dos dois. É claro que o Ted vai aprender muitas coisas, né? Vai passar por tantas coisas, tantas coisas, tantas dificuldades. Vai perdendo o emprego, depois vai conseguir o emprego de novo. E, no meio disso tudo, a criança. E a gente vai ver, ao contrário da Joana, quantas coisas esse Ted não sacrificou pela criança. Quantas coisas ele não sacrificou. A gente vai ver esse sacrifício diário. Quantas coisas ele não vai sacrificar. Não é pelo bem-estar do menino, por amor, né? Ao menino. E aí, nessa briga, vai ser justamente essa questão. Ah, e aí? A mulher foi embora, mas me deixou aqui a criança. Será que é justo tirar de mim? Agora? Será que vai fazer bem pra criança depois de tudo? Depois do abandono? Agora? E se essa mãe, sei lá, tem outra ideia aí, mirabolante, quer ir, sei lá, pra algum lugar do mundo aí, quer ir pra China, e resolve abandonar a criança e sumir de novo? Sabe? Tipo assim, né? E se isso acontecer de novo? Né? Essa mulher, ela não é muito estável não. Mas aí, é claro, né? A guarda vai pra... Ela ganha, na verdade, a causa, tanto no livro, quanto no filme. Não é? Tecnicamente, ela ganhou. A criança é dela. Ela podia levar o Billy pra qualquer lugar, pra longe do Ted. Só que, o que ela vai fazer? Ela vai abandonar de novo. Porque ela vai ver o quanto o Ted vai sofrer, né? O testemunho de tantas pessoas ao redor, dos vizinhos, né? De como a criança tá bem, infeliz, e o Ted, o próprio Ted, de como ele se tornou um pai melhor, um pai maravilhoso, até mesmo um profissional melhor, uma pessoa melhor, e os dois ali são unidos, inseparáveis. E a Joana vai ver isso, e ela vai formar uma consciência, e no final, ela vai dizer, tá bom, né? Depois de tudo, depois de ter ganho, depois de uma briga, ela ganhou a guarda da criança, e quando é o dia de ela ir, buscar a criança pra ir embora, a malinha do menino já tava até pronta, ela liga pro Ted e diz, ah, ah, Joana, você tá atrasada, você não vem não buscar o menino? Ela, ah, eu não vou, mudei de ideia, né? Não quero mais, eu acho que ele tem que ficar com você mesmo, eu acho que você é o melhor pra ele mesmo, a guarda foi dada pra mãe. E geralmente, né, nós sabemos que aconteça o que acontecer, né, nesses casos, a não ser que seja uma coisa gravíssima, e pra mim foi gravíssimo ela ter abandonado a criança da forma que a abandonou, porque eu disse, ela poderia ter procurado ajuda, é crise existencial, a gente ajuda, a gente faz o que for, mas pelo amor de Deus, abandonar uma criança daquele jeito, e o pai, do nada, é loucura, né, e isso pra mim não tem perdão. mas, né, o juiz lá não entendeu que isso foi uma coisa gravíssima, né, porque geralmente a guarda sempre vai mesmo pra mãe, a não ser que seja extraordinário, não é, a guarda vai para a mãe. Por quê? Porque, é o que ele vai tentar provar aqui, quem disse que a mãe, ela cuida melhor do que o pai, né, é esse debate que vai ter aqui, o Ted vai discutir isso, poxa, eu sou bom também, eu quero melhor pro meu filho também, eu tô fazendo aqui das tripas coração pra fazer de tudo por ele, ele é a minha vida, né, e quem disse que eu não posso dar tanto amor, tanta afeição, não posso criar, né, o meu filho, tanto quanto uma mulher, né, tanto quanto a mãe poderia fazer. É porque geralmente, né, é papel na mulher sim, né, educar, é a mulher que tem mais tempo, a mulher que tem mais paciência, já tá, né, assim, no coração da mulher, essa coisa de, assim que nasce a criança, né, de proteger, de amar, de alimentar, é a mãe que vai ensinar os primeiros passos, as primeiras palavras, vai ensinar a caminhar, então, isso geralmente é papel na mãe, mas não quer dizer que o homem também não possa fazer, não seja tão capacitado, né, eu fico feliz com o fim da história, porque no final das contas, sim, o Ted já ficou com uma criança, não é, mas essa mulher aqui precisava ter, ter aprendido alguma lição nessa vida, eu acho que ela não aprendeu nada, e, enfim, é triste, é triste mesmo, né, é uma história comovente, no começo ao fim, é uma narrativa deliciosa, te envolve, você entra no mundo ali, dos personagens, principalmente com o Ted, como nós sentimos, sabe, a gente consegue sentir tudo que ele está passando ali no coraçãozinho dele, né, pelo filho, é muito lindo, gente, é muito bem narrado, eu amei, simplesmente amei, vale a pena, melhor que o filme, né, nesse sentido, assim, de, porque ele pode expressar mais coisas, mas o filme é sensacional, então, eu acho que vale a pena, veja o filme, leia também o livro, se você tiver oportunidade, Kramer vs. Kramer, é uma história muito interessante, uma narrativa muito envolvente, e que coisa meiga, que coisa linda, você vai se encantar com esse relacionamento ali, do Ted com a criancinha, é a coisa mais linda desse mundo, gente, então, fica aí mais uma dica, espero que você tenha gostado, e até a próxima.